O AVC é a segunda doença que mais mata em todo o planeta. No quadro Qualidade de Vida de hoje, o especialista dá dicas para você se prevenir. A cada ano, o AVC corresponde a 10% das mortes em todo o mundo. Conhecido como derrame, também pode ser chamado de AVE, Acidente Vascular Encefálico. O AVC é a obstrução do fluxo sanguíneo cerebral de alguma artéria que leva o sangue para o cérebro. É mito achar que AVC só acontece com idosos, mas existem alguns fatores de risco. São indivíduos que têm fatores de risco associados, que são hipertensão arterial, diabetes, alteração de colesterol. São mais ou menos os mesmos tipos de fatores de risco que o indivíduo tem para o infarto do miocárdio, tabagismo, uso do cigarro. E, em geral, indivíduos de uma faixa etária um pouco mais avançada, em geral acima dos 60, 65 anos. Mas nada impede de poder também afetar pacientes mais jovens. Quando o AVC acontece, o atendimento rápido é muito importante para a recuperação do paciente. Tem que ser tratado como o tratamento de um infarto. Você tem que levar imediatamente para o pronto-socorro, para o hospital. Hoje já existem medicamentos que podem ser usados nas primeiras horas do AVC e podem até reverter o caso. Praticar exercícios físicos e não fumar são algumas das recomendações dos especialistas. Mas existem outras dicas. Hoje a gente atua com a medicina preventiva. Então, tratar o mais precocemente possível a hipertensão, o diabetes, hipercolesterolemia, evitar de se fumar ou não fumar. Usar cada vez menos possível o álcool. Drogas, obviamente, também. Existe uma relação aí do uso de drogas com AVC em jovem. E atividade física, que é um fator regulatório do fluxo sanguíneo, tanto para o coração quanto para o cérebro. E atividade física, que é um fator regulatório do fluxo sanguíneo, tanto para o cérebro.